A polícia está à procura do taxista suspeito de matar a esposa no recanto das Emas. Quem conversa com a gente ao vivo sobre esse caso é a Evne Araújo. Evne, alguma pista dele ou nenhuma? Boa noite pra você. Oi, Willi. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, por enquanto, nada. O taxista Edilson Januário Solto fugiu no carro em que ele trabalhava logo depois de assassinar a esposa. Segundo a polícia, tem uma ocorrência registrada contra ele em 2004 por a regressão mas nada relacionado à violência doméstica. O casal estava junto há 20 anos, não tinha filhos nem muitos parentes aqui no Distrito Federal. Na noite passada, eles tiveram uma discussão que acabou nessa tragédia. A casa deveria ser o porto seguro de Marília, mas foi dentro dela que a vendedora foi assassinada. O principal suspeito é o marido, Edilson Januário de Solto, de 61 anos. Ele teria atirado nela após uma discussão. O crime foi por volta de 8 horas da noite. Fui à padaria bem ali do lado, quando eu voltei, entrei aqui e escutei só os quatro tiros. A gente achou até que fosse bombinha, né? De madrugada foi o que a gente ficou sabendo aí. Marília Jane de Souza Silva tinha 58 anos. A vítima, mesmo ferida, tentou fugir. Os vizinhos chamaram os bombeiros, mas ela morreu antes de ser socorrida. Edilson alterou a cena do crime e fugiu. Ele a retira da entrada da casa, leva até a garagem, ele tira o carro dele de dentro da residência, que é um táxi, e coloca o carro dela para dentro da residência. Ele tranca tudo e sai da cena do crime. O casal morava na casa, na quadra 405 do Recanto das Remas, há cerca de dois anos. Eram considerados pessoas reservadas. E como estão as investigações, hein, Evne? Willi, hoje, as duas filhas do primeiro casamento do taxista prestaram depoimento. Agora, a Polícia Civil pediu a quebra do sigilo telefônico dele. Na fuga, o suspeito deixou quatro celulares para trás. A ideia é rastrear o conteúdo desses aparelhos. Edilson vai ser indiciado por feminicídio e porte ilegal de arma. E pode ficar até 30 anos na cadeia. Agora, um número que assusta. A Marília, ela é a 15ª mulher que foi assassinada pelo companheiro aqui no Distrito Federal só neste ano, Willi. Obrigada, Evne, pelas informações.